Bom dia, hoje é 21 de dezembro, estamos no hotel Intercity, Manaíra João Pessoa. O hotel não é grande, mas tem uma estrutura boa. Aqui estamos na piscina, mostrando. É pequena, mas dá para o gasto. O custo-benefício é o melhor que tem. Estamos aqui tomando um sozinho, depois de um café delicioso. E vamos desfrutar deste mar lindo. Este mar... Veja aqui, veja que cenário, gente. Veja. Sexta-feira tem trânsito também aqui. Olha que mar grande, bonito. Avenida. Avenida. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Boa, gente. Bonita, beleza, né, não? Boa, gente. Eu sou uma cidade pequena, mas está crescendo muito, não deixem de ver um vídeozinho do restaurante Macai anterior a este, porque é delicioso. O nosso Brasil é muito bonito, muito bom.